No dia 9 de agosto de 1945 era lançada sobre a cidade de Nagasaki, no Japão, a bomba atômica chamada Fat Man, Homem Gordo, em português. Foi a segunda das duas bombas lançadas pelos Estados Unidos no Japão. A primeira foi Little Boy, Menininho ou Menino Pequeno, no dia 6 de agosto, sobre a cidade de Hiroshima. A Fat Boy foi detonada a uma altitude de cerca de 550 metros sobre a cidade, após ser jogada pelo bombardeiro B-29 Buxkar. Apesar de ter uma potência praticamente duas vezes maior do que Little Boy, seus danos foram menores, pois as condições climáticas de Nagasaki naquele dia eram desfavoráveis. Com isso, a Fat Man não atingiu seu alvo com precisão e caiu em um vale, ao lado da cidade. Mesmo assim, 40 mil pessoas morreram e mais de 25 mil ficaram feridas. Nos anos posteriores ao ataque, milhares de pessoas morreram por conta da radiação e de doenças relacionadas.